Salmo 62, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersman Este salmo pode ser resultante do período de provação da vida de Davi que seu filho, Absalão, tentou lhe tomar o trono, versículo 3 e 4 Mas também pode ser escrito, pode ter sido escrito quando Davi estava reinando sobre o Judá em Hebron, 2 Samuel 1, capítulo 4 Foram anos difíceis, durante os quais o exército de Saul procurou dar continuidade a sua dinastia, destronar o rei ungido de Deus Sobre Geduto, ver Salmos 39 E observar como os dois salmos apresentam diversos paralelos Neste salmo, Davi demonstra uma fé extraordinária ao descansar somente em Deus, versículos 1, 2, 5 e 6 E ao confiar que ele derrotaria o inimigo e restituiria a paz na terra Três verdades poderosas surgem dessa experiência Primeira Somente Deus nos salva Salmos 62, 1 ao 4 O termo traduzido por somente ou só nos versículos 1, 2, 4, 5, 6 e 9 É um advérbio hebraico Traduzido também por de fato Verdadeiramente, porém, ou até mesmo Deixado de fora da tradução A intenção de Davi é nos mostrar Que não crê em Deus e também em outras coisas Mas sim que crê única e exclusivamente em Deus Sem dúvida Deus usa certos meios para realizar sua obra E o mesmo Deus que determina o final Também determina os meios Mas nossa fé encontra-se nele E não nos meios Davi não discutiu com o inimigo Nem tentou dizer a Deus o que fazer Simplesmente orou Confiou E esperou Sabendo que A seu tempo Deus lhe daria o reino As figuras de Deus como rocha e fortaleza Nos remetem ao Salmo 18 Versículos 1 e 2 Uma vez que era um homem humilde Davi servia como Uma parede inclinada Ou um muro Prestes a cair 1 Samuel 24, 14 1 Samuel 26, 20 Mas Deus era seu baluarte O inimigo poderia ameaçá-lo Mentir a seu respeito E até mesmo atacá-lo Mas ele não perderia a paz Que Deus havia colocado em seu coração Esperar silenciosamente no Senhor Não é o mesmo que ficar ocioso Antes É uma combinação serena de fé e adoração Que se suspeita e descansa na grandeza da vontade de Deus É uma preparação para o momento em que Deus ordena a seu servo Que entre em ação Salmo 18 Versículo 30, 45 Segundo somente Deus nos encoraja Salmo 62, 5 a 8 Davi passa De Não serei muito abalado Versículo 2 Para não serei jamais Abalado Versículo 6 Quanto melhor é a compreensão de que Deus é sua fortaleza Maior é a tranquilidade em seu coração Não estava dependendo de si Nem de seus próprios recursos Mas sim do Senhor Deus Todo-Poderoso Seu trono Sua reputação e sua vida dependiam exclusivamente Da fidelidade Da fidelidade Do Senhor No versículo 8 Davi exortou aqueles que o acompanhavam A considerar Deus Seu refúgio A confiar sempre Nele E derramar o coração em oração Salmos 42, 4 Salmos 142, 2 Davi dependia das orações De outros E Como o apóstolo Paulo Não tinha medo de dizer Irmãos Orai por nós 1ª Tessalonicenses 5, 25 2ª Tessalonicenses 3, 1 Períodos Períodos De espera Podem ser difíceis Se não dependemos Inteiramente Do Senhor As demoras de Deus Não são recursos As demoras de Deus Não são recusas Mas nossa impaciência Podem ser usada Pelo diabo Para nos conduzir A desvios Perigos E destrutivos 3º Somente Deus Recompensa Salmos 62, 9-12 Quando Davi Olhou para o Senhor Viu a si mesmo Como um muro Inclinado E uma parede Prestes a cair Versículo 3 Agora Olha para o inimigo E o vê Como se fosse Coisa alguma Não importa Quão elevada Seja sua posição social O quão afluente Seja sua Situação econômica Todos os homens São apenas Vaidade Fumaça Salmos 102, 103 Neblina Tiagos 4, 14 Um sopro Jó 7, 7 Se forem colocados Na balança Ela não registrará Coisa alguma Pois não pesam Coisa alguma Jó 6, 2 Isaías 40, 15 Daniel 5, 27 Os inimigos de Davi Haviam adquirido Seu poder e riqueza Pela opressão E o abuso De outros E Davi Advertiu Seu próprio povo Para não adotar Essa filosofia De vida Como é triste Ver que Nos dias de hoje O povo de Deus Muitas vezes Deposita Sua confiança Nas riquezas Status E capacidades Humanas E não No único Que pode Verdadeiramente Abençoá-los A expressão Uma vez Duas vezes No versículo 11 É a maneira hebraica De dizer várias vezes Repetidamente Amós 1 3 6 9 11 13 J 33 14 Davi havia ouvido Essas palavras Em diversas ocasiões E a lição Que Transmitia Estava gravada Em seu coração A força E a bondade De Deus São suficientes Para todas as crises Da vida Pois estamos Nas mãos De um Deus Cujo amor Onipotente Jamais falhar Pode falhar Caiamos Nas mãos Do Senhor Porque Muitas São as suas Misericórdias 2 Samuel 24 14 De fato Deus justificou Davi E deu o trono No qual Davi Enou com grande honra Não importa o que as pessoas Nos façam Ou o que Possam dizer sobre nós Deus guarda Seus registros E um dia Dará aos pecadores E santos As recompensas Que cada um merece E cada um Receberá o seu galardão Segundo O seu próprio Trabalho 1 Coríntios Capítulo 3 Versículo 8 2 4 2 3